Amplificadores de áudio são um sistema equilibrado, então quando fazes um projeto você leva em consideração N mais 1 aspectos. Esse amplificador ele, a distorção dele é mais ou menos 0.012 para uma potência baixa de uns 40, 50 watts ali em 8 ohms. Menos do que isso, 35, 40 watts. Ele foi desenhado para essa finalidade, em 8 ohms você pode subir a tensão da fonte e pode chegar bem perto de 50 watts a RMS. 50 watts a RMS e ele aciona a maior parte dos alto-falantes, bem, exceto os alto-falantes de automóveis. Esses aí para amplificadores muito pesados, né? Esses amplificadores que eu a vida toda me dediquei, eles são para ouvir a conversa das formigas. Os coxichos das minhocas, o roça-roça das folhas de grama, o esfregar das folhas da árvore ao vento. Eles são para ouvir detalhes, eles não são especificamente para dar potência, eles não são feitos para pancadão, não é para dar porrada. O foco principal é a qualidade, a distribuição dos harmônicos, o som parecido com o da válvula. É toda uma metodologia, metodologia para chegar a esse resultado. Quando você faz um projeto desse, como por exemplo o Rolls Royce, que foi feito especificamente para trazer conforto e uma potência bastante grande, como o carro Rolls Royce, trazer bastante conforto e você começa a utilizar ele para um outro tipo de aplicação, por exemplo, vamos aos extremos, carregar pedras. O carro vai afundar, vai ficar a poucos centímetros do chão, a suspensão vai perder todo o curso, porque ela é macia para absorver os buracos e quando você carrega o veículo com mil quilos de pedra, ele arreia, o carro não foi feito para essa finalidade. É um desvio de finalidade. Pois bem, amigos, você pegar esse amplificador que é feito por roça-roça das formigas, o sexo erótico das minhoquinhas e querer fazer pancadão, você vai ter subprodutos, ele não foi feito para a porrada. A consequência disso é que vai ter muito mais distorção. Então vejam, amigos, esse mesmo amplificador, esse mesmo projeto, agora com dois ohms, eu consigo subir a potência para 160 watts, RMS, 160, eu consigo subir para 160. De repente, posso até aumentar a tensão até o limite, 42, eu posso chegar a uns quem sabe 200 watts. Mas as custas de distorção harmônica. Agora, nessa condição de dois ohms, ele não foi feito, não foi dimensionado para isso. É como os Rolls-Royce, o Rolls-Royce que agora está carregando pedras. Ele passa distorcendo um nível tal que ele vira um amplificador. medíocre. 0.1 é qualquer amplificador. 0.1 é qualquer tralha. Não é um amplificador, mas de altíssima qualidade. 0.1 é a distorção que um bom integrado de áudio lhe dá, perto da potência máxima. E, francamente, é um despropósito. acho eu, na minha opinião, que as pessoas deveriam procurar, se a necessidade delas é pancadão, a porrada, a potência, elas deviam procurar amplificadores adequados. Não é o caso do DX Class. Eu cheguei a fazer outros modelos para pancadão, mas não é esse o modelo que eu estou oferecendo agora. porque os custos são estratosféricos dos componentes não falsificados. O custo violento dos transformadores toroidais, o absurdo incremento de custo nos condensadores eletrolíticos que são normalmente importados. As taxas de importação absurdas levaram os preços para os píncaros dos cúmices das em glórias situações cataclísmicas da atualidade. Passamos uma crise violenta onde a nossa população está absurdamente empobrecida. As pessoas estão endividadas, muitas pessoas tendo dificuldade de pagar suas contas. Eu decidi fazer um amplificador em uma faixa de preço que algumas pessoas pudessem adquirir. Sem muita dificuldade. Aqueles que têm pouca renda podem poupar durante algum tempo e três meses após adquirir. isso é bem o Cacá aqui o seu titio Carlos ele fez uma coisa de forma tal que vocês recebem um esquema para copiar. Vocês podem fazer um sistema de seis canais comprando apenas um canal. Vocês recebem o pulo do gato, o diagrama, tudinho. Ainda estimula que vocês copiem. tudo num esforço de poder fornecer algo para o meu povo, para a minha gente, para a minha comunidade. A um preço digno. Se eu faço o amplificador de um quilowatt eu posso fazer, faço ele sem nenhuma dificuldade. Já tenho feito de projetos uns doze aqui que passam de um quilowatt. Se eu fosse oferecer um aparelho desse o custo seria muito alto por conta dos componentes e vocês teriam custos violentos e transformadores de coisas. Nesse caso é muito mais interessante comprar um Stunner para quem precisa de potência um estúdio X porque a concorrência entre eles está tão absurdamente arraigada. Eles em vez de se organizarem rapaz e se associarem eles entraram num esquema de competição animalesca onde um lança com o preço mais baixo e com a potência mais alta para ferrar o outro quando eles podiam procurar um preço uniformizar um preço no mercado e competir na base dos features dos recursos mas eles passaram a fazer uma concorrência animalesca de forma tal que esses caras estão trabalhando com uma margem de lucro muito pequena essa gente está trabalhando por muito pouco com possibilidade de crescimento e expansão mínima eles vão ficar concorrendo nesses precinhos baixos até se destruírem para nós para o público é uma boa olha olha a forma de onda está aparecendo instabilidades no crossover olha repara porque está dois homens olha o homem ficador não foi feito para isso olha instabilidades olha distorções na forma de onda olha eles entraram numa concorrência tão violenta que me dá pena dessa gente e vocês que querem pancadão não pensem em modificar meu amplificador parem com esse esquema brasileiro de levar vantagem ah vou comprar um amplificador de duzentos e poucos reais e vou modificar ele vai ficar pancadão e vai dar uma potência maior do que o estúdio R quer dizer é a velha mania do brasileiro entendeu eu vou levar vantagem não vou comprar aquele baratinho eu faço um modificador vou conseguir a mesma coisa que o estúdio R vai por duzentos e poucos reais gente pelo amor de Deus é esta mentalidade que tem destruído o país da gente se você quer pancada não compre amplificador DX não compre este DX Class vá comprar um Stanner vá comprar um Studio R vá buscar um O'Neill alimente e as fábricas nacionais que os coitados deixaram de fazer acordos por conta das vaidades pessoais e eles vão todos afundar um agarrado no outro no abraço dos afogados dos afogados dos afogados Obrigado.